Salve seus mitos! E aí, tudo bem com vocês? Galera, estamos na área com mais um vídeo com as dicas de escalação da rodada 36 do Cartola FC. Como vocês podem ver aqui na última rodada, a gente fez 125.77 pontos. Mitamos aí, fizemos uma ótima pontução porque a gente estava aí com o Bruno Henrique de Capitão. Portanto, vocês podem ver que a pontuação dos nossos outros dois times, o MW de Almito também fez 102.19 e a decepção da rodada ficou por conta do Micweb Baratez, que fez apenas 35.79 cartoletas. Beleza, galera? Então, se você é novo no canal, já deixa o seu like, também se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Galera, vamos falar do nosso desempenho aqui na Liga dos Youtubers, joga 10 organizado pelo Camilo. Antes de irmos para a nossa Liga, para a Liga dos Youtubers, quero falar que a gente tem o nosso grupo no WhatsApp. Opa! Temos aqui o nosso grupo do WhatsApp, se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? E também temos as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e também Instagram, onde sempre postamos as atualizações e informações dos nossos times e também informações da rodada, beleza, galera? Então, agora eu vou falar aqui do desempenho da Liga Joga 10 organizada pelo Camilo. O ranking está da seguinte forma, galera. O campeonato geral, a gente está na quarta posição. Quem voltou para a liderança foi o Cleber Sports com 2.800.63. Ponto seguido do Cartola do Sevinha. A terceira posição vem o Braga FC. Nós estamos aí na quarta. E na quinta posição, o canal Cartola Tradicas. Agora eu vou falar do desempenho em referente à última rodada. A galera mitou. Nós ficamos aí... Opa! Patrimônio não, calma aí aqui. Última rodada. Então, na última rodada, a gente ficou na sexta posição. Quem foi o grande vencedor aí foi o canal Copa Cartola Alemão com 146. Seguido do Cartola Tradicas. A terceira posição na ação cartoleira. A quarta ficou com o Paquito Cartoleiro. A quinta com o Cartoleiro 10 barra 10. E nós aparecendo na sétima posição. E referente ao retorno, galera. No retorno, nós estamos aí liderando. Estamos com 1.283.09. Cartola Alemão está aí na segunda posição. Seguido do Braga. Paquito com a quarta. E VM 10 FC fechando a quinta posição. Esses daqui são os melhores cartoleiros. Referente ao retorno, beleza? Agora, falar do desempenho dos cartoleiros que estão participando da nossa liga clássica. A liga mito no Cartola. Então, na liga mito no Cartola, referente ao campeonato geral, nós estamos na quarta posição. Quem está liderando aí é o Guto Picas com 2.832. Seguido do B3 de maio, nós na quarta posição. Cancheiro Futebol Clube fechando a quinta posição com 2.685.48 pontos. E agora vamos falar dos 10 melhores cartoleiros referente à rodada. Então, quem ficou na primeira posição foi o Exo United FC com 133.69. Seguido do Guto Picas na segunda posição. A terceira vem em Real Timão Barça. A quarta, Pages FC. A quinta, Socapim Canelas. A sexta, Cancheiro Futebol Clube. A sétima, Benji Sport Clube com 125. Nós estamos aí na oitava posição. A nona posição formada por Phoenix Filmes, 125.67. E ICSA SPC com 125.57. Fechando a décima posição. Vocês podem ver aqui que do sétimo ao décimo foi tudo muito apertado a pontuação dos cartoleiros. Beleza? Então, galera. Hoje vamos divulgar aqui a escalação do nosso time principal. Nosso time bom e barato. Nosso time MWG é o mito, beleza? Então, chega de blá, blá, blá. Vamos para a escalação do nosso time principal. Então, por enquanto, estamos aqui no esquema tático 4-3-3. Lembrando que o mercado fecha amanhã às 17 horas, beleza? Então, o time está custando 172.64 cartoleiros. A gente vem com o goleiro Mito Tadeus. Custando 17.80. Na última rodada contra o Internacional ele fez 13.50. Ele tem uma média de 7.08 pontos por partida. Na nossa lateral temos aqui o Vitor Ferraz. Santos enfrentando a Chapecoense que já está rebaixada. Santos promete pisar fundo para cima da Chape. Também temos aqui Nino Paraíba. Custando 12.88 cartoletas. Na nossa zaga a gente vem com o Pedro Jeromito. Custando 12.40. Ele fez 0.90 na última rodada. Mas o Jeromito sabemos que ele é o mestre, o rei das rodadas de bola. Esperamos que ele tenha um bom desempenho para cima do São Paulo. Se puder marcar um golzinho, melhor ainda. E Vitor Cuesta que também foi um Mito aí na última rodada. Mesmo perdendo a SG ele fez 11.70. Ele está custando 15.81 cartoletas. E para o nosso meio de campo, galera. A gente vem com o Carlos Sanches custando 14.87. A Rascamito que deu uma assistência na última rodada. Fez 9.50. Está custando 17.77 pontos. E Patrick do Internacional custando 9.69. Ele fez 5.80 na última rodada. Também é uma boa opção para o seu meio de campo. E para comandar o nosso ataque, galera. A gente tem a volta aí do Gabigol. Custando 20.80. Eduardo Sacha, filho da Xuxa. Que deu uma negativada, mas está custando 16.68. E o Marinho, o minimíssimo aleatório. Custando 10.81 cartoletas. Já metemos a faixa de capitão no Marinho. E para comandar o nosso time, Jorge Sampaoloco. Custando 12.59 cartoletas. Por enquanto, esse daqui é o nosso time que vai participar das principais ligas que o nosso canal está participando. Beleza? Então, galera. Fechou aqui o nosso time principal. Agora vamos para a escalação do nosso time bom e barato. Então, aqui, galera. Estamos no nosso time Mickey Web Barateza. Ele está custando 113.09 cartoletas. Também estamos no esquema tático 4-3-3. Ele vem formado da seguinte forma. Temos aqui o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense. Está custando baratinho. Custando apenas 3.65 cartoletas. Marcos Felipe, ele tem uma falta sofrida. Dois jogos, eu sofri a gol. Cinco defesas difíceis. E uma roubada de bola. Um gol sofrido. Pode ver. Na rodada 34 e na 35. Ele fez 16. E na rodada 35, 10.7. É uma boa opção. Se você está com pouca cartoleta, também ele pode ser uma boa opção para fazer uma boa pontuação. Nossa, quanto boa em uma palavra só. Em uma frase só. Mas, enfim. Marcos Felipe, ele é o goleiro do nosso time bom e barato. A nossa letra é formada por Madson, do Atlético Paranaense. Que vai enfrentar o Ceará jogando fora de casa. Filipe Luiz também jogando fora contra o Palmeiras. A nossa zaga, a gente vem e comita o Rafael Vasco. Um dos zagueiros artilheiros, né? Onde dá, ele está metendo o chutão para o gol. E está deixando os goleiros na poeira. Ele está custando 12.04 cartoletas. E o Lucas Veríssimo, do Santos, custando 9.12. Nosso meio de campo, galera. A gente vem com o Tony Anderson, do Atlético Paranaense com H. Elber, do Bahia, custando 8.18. E Carlos Sanches, custando 14.87. No nosso trio de ataque, a gente tem o Marinho, custando 10.81. Ele tem o Michael, do Goiás, enfrentando o Fortaleza. Ele tem uma média de 4.93. Ele também é o capitão desse time. Ele está custando 9.94. E o Wellington Paulista, custando 11.63 cartoletas. E para comandar o nosso time bom e barato, Marcão, custando 7.89 cartoletas. Então esse daqui é o nosso time bom e barato para a rodada, beleza? Então agora vamos para a escalação do nosso time MW Geomito, que é o nosso time mais ousado, que sempre fazemos várias apostas aí, tanto na defesa quanto no ataque. Então bora lá! E aqui, galera, estamos no nosso time MW Geomito, nosso time mais ousado, para você que gosta de participar de ligas de tiro curto e liga mata-mata também, ele é uma boa opção. Como dissemos anteriormente, ele é um time mais ousado, que sempre apostamos nos jogadores da defesa e também alguns jogadores no ataque. Vocês podem ver que estamos no esquema tático 4-3-3. Ele está custando 138.47. Nós estamos dobrando a lateral do Santos e os zagueiros do Grêmio. Então vamos dar uma esplanada aqui no time. Temos no gol o goleiro Diego Alves, que vai enfrentar o Palmeiras. Ele está custando 7.97. Na nossa lateral temos aí Felipe Jonathan e Vitor Ferraz do Santos. A nossa zague, formada pelos jogadores do Grêmio, Kahneman e Pedro Jeromito. No meio de campo a gente vai com Alisson, Patrick e Carlos Sanches, que também é o capitão desse time. E o nosso trio de ataque, formado por Iônio Gonzalez, Marinho e Everton Cebolinha, que é o mito dos mitos. Ele está custando 17.03 cartuletas. E para acomodar o time MW Geomito, Jorge Sampa-Loco, custando 12.69. Essas daqui são as nossas indicações que você pode colocar no seu time. Também serve como uma boa aposta. Então galera, esses daqui são os nossos times para a rodada 36. Deixe seu like, também se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu comentário. Agradeço a atenção de todos. Desejo uma boa sorte. Fique com Deus que é a base de tudo. E até a próxima. Fui!